O Brasileirão tá de volta depois de muito tempo, mas a realidade continua a mesma, meu irmão. Fluminense, Vitória, Atlético-Goniense, Cuiabá, Corinthians, Juventude, geral, tá na parte baixa da tabela e precisam vencer pra não ficarem afundados na zona do rebaixamento, mas tem briga no alto da tabela também, tá? Botafogo vai jogar, Bragantino vai entrar em campo também. Vão ver a situação e os favoritos de cada um dos times e dos jogos hoje. Então vambora, Matt Marche, vamo nessa! Rodada de número 7 finalmente vai começar no Campeonato Brasileiro da Série A. O Brasileirão ficou paralisado por quase, acho que foram três semanas de paralisação mais ou menos, que o Brasileirão ficou paralisado por conta das chuvas, dos desastres lá no Rio Grande do Sul. Então o trio lá do estado do Rio Grande do Sul, Grêmio, Inter e Juventude, não tinham condições nenhuma de entrar em campo, então por conta disso o Campeonato foi paralisado pra que se mantivesse um pouco da isonomia, né? Esses times já estão prejudicados pela falta de ritmo, por não terem conseguido treinar adequadamente ao longo dessas semanas, mas pelo menos os jogos foram paralisados pra que eles não ficassem muito lá pra trás e perdessem muito ali o andar do Campeonato. Inclusive o Grêmio volta a jogar hoje, inclusive, tá? Eu me chamo Diogo Cunha, esse aqui é o canal Torcedorismo, é um canal dedicado somente ao futebol brasileiro, tá? E aqui a gente cobre todo o futebol brasileiro. Então se você quiser uma visão panorâmica, meu irmão, tu vai ter uma ideia geral do futebol brasileiro, o que tá acontecendo das divisões mais baixas até as mais altas, você se inscreve aqui no canal pra você ficar super ligado no futebol inteiro do Brasil, né? Nada de só aqueles mesmos times de sempre aqui, você fica ligado em todos os times, tá? Vamos começar falando aí de Grêmio e Bragantino, a volta do Grêmio ao Brasileirão da Série A, jogo que abre a rodada hoje às 16 horas. Mas o Grêmio tá voltando ao Brasileirão, né? Já voltou a jogar, tá? Jogou pela Libertadores, né? Foi a volta do Grêmio, foi a partida contra o The Strongest, né? Foi goleada, o Grêmio venceu. Foi a volta do Grêmio aos gramados, né? Voltou com vitória pra deixar a sua torcida bastante feliz, né? Jogou no meio de semana e hoje volta no Campeonato Brasileiro. Vai mandar esse jogo novamente no Couto Pereira, né? Na Libertadores já tinha mandado no Couto Pereira. O Grêmio tá com dois jogos a menos na tabela, já por conta de toda aquela situação, né? Já tava com problemas avançados na época que o campeonato continuou seguindo. O Grêmio já não podia jogar. E, cara, o Renato Gaúcho, mesmo depois de tanto tempo com o time parado, vai poupar os jogadores, tá? Vai poupar, rapaziada, porque o Grêmio tem jogos muito importantes ao longo dessa semana pela Libertadores da América. É, jogos que foram adiados também na Libertadores vão ser jogados nessa semana. Então, o Grêmio vai ter jogo terça-feira lá no Chile contra o Rote Pato. Se o Grêmio perder, já estará eliminado. Então, jogo de extrema importância. E no sábado já joga outra vez contra o Estudiante, né? Então, o Grêmio, o Renato Gaúcho, tá focado aí na Libertadores. Vai sacrificar esse jogo do Brasileiro. Vai com o time alternativo, tá? O Bragantino, esse vem com o seu time principal, né? O Bragantino veio de empate, empatou na Sul-Americana fora de casa. Aqui no Brasileiro, tá três rodadas sem vencer. Então, caiu um pouquinho na tabela. E hoje, cara, se conseguir se recuperar e vencer esse time misto ou reserva do Grêmio, jogando lá em Curitiba, no Couto Pereira, né? O Bragantino tem a possibilidade de terminar esse dia dentro do G4. Voltar ao G4, a zona de classificação para a Libertadores do ano que vem. Cara, pro jogo de hoje não tem erro, né? O Grêmio, muito tempo parado. Jogadores treinando pouco, né? Ao longo dessas semanas. Time precisando pegar ritmo. E aí, bota ainda os reservas, que tem menos ritmo ainda, que os titulares já não tinham antes. Aí, eles entram agora, depois de um tempão aí, sem treinar, sem jogar. Então, esse time do Bragantino, mesmo fora de casa, né? Jogo no Couto Pereira, é favorito, tá? O time do Bragantino é favorito. Vou dar três raios pro Bragantino. Dois raios pra esse time do Grêmio. Seria uma surpresa o Grêmio vencer, depois de tanto tempo, ainda mais com seus reservas, né? Outro jogo, às 16 horas, é Vitória e Atlético Goianiense. Esse jogo aqui, meu irmão, é briga de foice no escuro. É uma briga direta contra o rebaixamento. O Vitória e o Atlético Goianiense, os dois, não venceram ainda no campeonato. Os dois têm apenas um ponto na tabela, tá? Só somaram um ponto, ambos com um empate. Nesse campeonato brasileiro da Série A. Os dois vieram da Série B e estão tendo muitas dificuldades nessas rodadas iniciais. O Vitória ainda não venceu ninguém em casa, tá? Não venceu ninguém. E esse é o grande forte desse Vitória, né? Esse Vitória que saiu da Série C direto pra Série A, né? Saiu Série C, Série B. E aí agora Série A, né? Bateu acessos consecutivos. O grande forte é jogar em casa. Então se o Vitória não começar a ganhar pontos em casa, ainda mais contra um adversário direto agora que é o Atlético Goianiense, a vida vai ficar muito, muito complicada, né? O Thiago Carpini, novo técnico do Vitória, vai estrear hoje no comando do Leão, né? O Léo Condé. Foi demitido, não resistiu à pressão e aos péssimos resultados, né? O Léo Condé, que já pode ser considerado um técnico histórico do Vitória, né? O técnico que trouxe o primeiro título nacional, que trouxe aí o título baiano depois de um bom tempo, depois de longos anos sem vencer, né? Aposto que a torcida já estava boladaço com o Léo Condé, mas vai ficar o nome marcado na história aí, o cara tem moral com a torcida, acredito eu, né? Então, Vitória vem com o Thiago Carpini, né? Ele que subiu com o Juventude na temporada passada, né? Teve esse currículo bom, aí foi contratado pelo São Paulo. São Paulo deu pouquíssimo tempo pra ele trabalhar, ele já foi demitido, né? Então, cara, o Atlético Goianiense vem pra esse jogo também sem ter vencido nenhum jogo ainda, nem em casa, nem fora de casa. O Atlético Goianiense só perdendo pontos importantes nesse início de campeonato e terá um desfalque importantíssimo pra essa partida. O artilheiro do time na temporada, Luiz Fernando, atacante, tá fora, tá suspenso, não deve jogar. Provável substituto deve ser a Lerro Cruz ali no ataque, tá? Então, a gente vai ver se o Vitória deve mostrar essa evolução com o Thiago Carpini, né? Que teve um certo tempo pra treinar o time por conta dessa paralisação. E vamos ver se o Atlético Goianiense consegue reagir, né? Depois de tantos jogos ruins do time nessa Série B. Confronto de rubro-negros desesperados, né? Quem vencer esse jogo termina o dia fora da zona de rebaixamento e respira um pouco, tá? O Vitória, ele já antes do Dalcon 10 demitido, ele já tava jogando bem a maioria dos jogos, né? Caiu, acho que nos últimos jogos aí, nos últimos dois jogos, que caiu bastante de produção. O jogo contra o Vasco foi muito ruim, né? O último jogo do Vitória foi muito fraco mesmo. Contra o São Paulo teve a expulsão do Wagner e Leonardo muito cedo. Então, é um time que tá lidando com alguns problemas, mas vinha jogando melhor do que o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, Jesus Cristo, tá? Foi bem fraco na maioria dos jogos. Então, dentro de casa, torcida rubro-negra do lado, estreia de Thiago Carpini. O time do Vitória com alguns desfalques voltando, desfalques importantes voltando a atuar, né? Então, eu vou dar três raios pro Vitória, dois raios pro Atlético Goianiense. Vitória, pra mim, é favorito. E aí, às seis e meia, teremos Cuiabá e Inter. O Cuiabá é o lanterna da Série A. Perdeu todos os jogos que fez. Foram quatro jogos, quatro derrotas. Mas, quem teve essas quatro derrotas era um time completamente diferente, tá? Não é mais esse Cuiabá. Essa paralisação foi tensa, né? Pra você ver. O Cuiabá mudou da água pro vinho. Novo treinador chegou, né? O Petit chegou, o português Petit chegou, melhorou muito o time do Cuiabá. Ele fez cinco jogos no comando do time. Venceu três e empatou dois. Então, o Petit tá invicto, né? Jogos de Sul-Americana e Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, venceu o Goiás, mas acabou sendo eliminado nos pênaltis. Mas, venceu o jogo, né? Isso daí, dentro dos 90 minutos, conta como invencibilidade. Apesar de ter sido eliminado nos pênaltis. O Inter vem desse tempão todo parado, né? E aí, voltou a jogar na Sul-Americana no meio de semana também. E aí, perdeu esse jogo inesperadamente pro Belgrano, né? Acabou perdendo, tomou uma virada ali em dois minutos no final do primeiro tempo. E Deus mostrou muito que tá sem ritmo ainda. É um time que tá tentando voltar o seu ritmo enquanto o Cuiabá, cara. Tá no auge da temporada. Tá na sua melhor fase. Tá com ritmo insano esse time do Cuiabá. É um time que tá começando a pressionar alto. E tá fazendo uma pressão alta boa. É um time que tem uma recomposição defensiva muito melhor do que tinha anteriormente. Mas, então, é um time que acredito que deve começar a subir agora no campeonato. Então, rapaziada que tá brigando contra o rebaixamento, tem que ficar esperta. Porque o Cuiabá vem ali de trás e vem forte. Vai pontuar melhor do que vinha antes da paralisação. E pra mim, pro jogo de hoje, o Cuiabá é favorito. Inclusive, vou dar três raios pro Dourado. Dois raios aí pro Colorado. Acredito que o Cuiabá seja um time com vantagem, tá? Às seis e meia. Meu Fluminense vai jogar em casa contra o Juventude. Não sei ainda se eu vou no Maracanã nesse jogo, né? Hoje tem final da Champions League. E é complicado, né? Que aí o Fluminense vai me irritar. Eu vou falar, devia ter visto o Dortmund ser campeão. Fala aí pra quem você tá torcendo. Tô torcendo pro Dortmund, tá? Quero que o Marco Reus seja campeão. Vini Júnior já foi, né, cara? Tudo bem que se o Vini Júnior for campeão, o Rodrigo e tal, não vou ficar triste, não. Vou ficar feliz por eles. Mas tô torcendo pro Reus. Esse momento aí, futebol internacional, fica por aqui. E agora vamos de Fluminense e Juventude. Outro confronto direto contra o rebaixamento, tá? O Fluminense está dentro da zona com cinco pontos. Só venceu um jogo. E o Juventude também tem os mesmos cinco pontos do que o Fluminense, tá? Só que a diferença é que o Juventude tem dois jogos a menos que o Fluminense. E ainda assim tem o mesmo número de pontos. O aproveitamento do Juventude não é de aproveitamento de time rebaixado, né? É um aproveitamento ali 40 e poucos por cento regular, né? De time que permanece, mas briga pra não cair. O Fluminense tá com um aproveitamento péssimo, né? Jogando muito mal o Campeonato Brasileiro. A última derrota foi pro São Paulo. Inclusive, Diniz não estará à beira do campo hoje porque foi expulso contra o São Paulo. O Fluminense se manteve ativo nesse tempo todo, né? Jogando Libertadores, jogando Copa do Brasil. Venceu todos os jogos nesse período sem Brasileirão. Venceu dois jogos na Libertadores contra o Alianza Lima e contra o Serro Portenho, né? E venceu um na Copa do Brasil contra o Sampaio Correia. Então, são três vitórias seguidas na temporada. Mas não se engane, não, que o futebol do Fluminense não tem convencido muito. A defesa tá muito dispersa. A bola aérea defensiva do Fluminense tem estado ridícula. Essa é a realidade. Então, o Fluminense tem tido muitos problemas, né? Então, o Diniz tem algumas dúvidas pra esse jogo de hoje, né? John Kennedy, que foi titular no meio de semana na Libertadores, deve voltar pro banco. Ganso, pelo amor de Deus, deve voltar a ser titular. Aí, na lateral direita, tem a dúvida se o Marquinhos começa ou se o Guga mantém a sua posição, né? Se o Diniz quiser um time mais ofensivo, ele coloca o Marquinhos. Eu, conhecendo o Diniz, acredito que ele entre de Marquinhos, tá? Diniz é muito ofensivo, ainda mais jogando em casa. O Marquinhos deve ser o lateral, ali pela ponta direita. E o Guga deve ficar no banco. Marlon tem a possibilidade de ser titular nesse jogo também. Então, vamos ver, né? Nesse caso, o Martinelli voltaria pro meio campo, já que o Diniz está sem o Lima, que está suspenso. Terceiro amarelo não joga. Então, provavelmente, Martinelli volta pro meio de campo, ali, junto com o Alexander. André tá machucado, ainda tá fora. E aí, o Marlon entra aí na zaga, nessa vaga deixada pro Martinelli, que será avançado pra posição de origem dele, que é volante, tá? E aí, não mais, o ataque é aquele, né? Arias, Cano e Cano. O Arias, provavelmente, fazendo sua última partida antes da Copa América, podendo ser, inclusive, essa última partida com a camisa do Fluminense, caso ele seja negociado aí durante a Copa América, né? Espero que não. O Arias tem que ficar no Fluminense, tem um custo-benefício muito bom. O Juventude, cara, time de Roger Machado, ex-treinador do Fluminense, né? Já tem alguns desfalcos importantes pro jogo de hoje, né? O Jean Carlos, principal jogador do time, tá fora, né? Ele tá machucado, né? Uma lesão grau 2 na coxa, não vai jogar. E o Kaique tá suspenso também, terceiro cartão amarelo, dois desfalcos no meio de campo, então, o Roger será forçado a fazer mudanças no esquema, né? A imprensa de Caxias do Sul tá dando conta aí de que ele vai colocar três atacantes, né? Já que ele não tem esse meio de campo tão recheado aí, seus jogadores principais estão fora, ele deve colocar mais um atacante ali e fazer um 4-3-3, provavelmente. O Fluminense precisa vencer muito pra aliviar essa pressão, essa situação dentro da zona do rebaixamento, uma derrota. Meu irmão se instala, uma crise no Fluminense. E o Juventude, o empate, levar o empate é bom pro Juventude, tá? Nessa briga direta aí com o Fluminense. Nesse momento, o Fluminense é um time que só perdeu um jogo no Maracanã nos últimos dois anos, né? Foi o último jogo do Brasileiro do ano passado, quando perdeu pro Grêmio, né? Aquele jogo que não valia mais nada. Sem contar os clássicos, obviamente, né? Contra times de fora do Rio de Janeiro. Então, o Fluminense tem retrospecto muito bom dentro do Maracanã. E pra mim é favorito hoje, cara, mas só com 3 raios contra 2 do Juventude. Juventude, antes da parada, tava jogando um futebol muito consistente, né? Tirando aquele jogo contra o Botafogo, que foi fora da curva, né? Aquela goleada, foi 5x0. O Juventude vem fazendo jogos honestos, né? Então, eu vou dar 3 raios pro Fluminense, 2 pro Juventude. Se você vai nesses jogos de hoje, algum jogo de hoje, tu vai ao estádio. Então, tira uma foto, filma uma música da sua torcida, um gol, uma falta bonita do seu time aí, né? Uma batida de falta, né? Pelo amor de Deus, não vai me marcar num carrinho aí, num cartão vermelho. Se bem que seria engraçado, né? Mas me marca lá, que eu vou repostar os stories de todas as pessoas que me marcarem lá no Instagram. Meu Insta tá passando aí embaixo. E o último jogo de hoje, Corinthians e Botafogo. O jogo horário nobre, às 21 horas da noite. Aquele jogo que você vê ali saindo aí com a rapaziada, com a tua mulher, né? Com a tua princesa aí. Ou com o teu marido, né? Enfim, o Corinthians tem 5 pontos na Série A, assim como boa parte dos times que estão ameaçados aqui nesses jogos de hoje, né? E vai pegar um Botafogo que tá brigando pelo título do campeonato, mas não vence a dois jogos. Então, o Botafogo tá sedento por uma vitória, né? Vem de derrota em casa pro Bahia, em empate fora contra o Fortaleza. O Botafogo melhorou muito o seu nível de atuação com o Arthur Jorge, né? Cada vez melhor atuando, cada vez usando melhor o seu elenco. Se o Botafogo vencer hoje, termina o dia na liderança do campeonato. Então, pode voltar ao trono de líder. Pelo menos até o final da rodada, o Botafogo ficaria lá. O Corinthians tem um desfalque importante, que é o Fagner, né? Ele é um cara muito importante pro time, não só tecnicamente, mas como liderança dentro de campo. Então, Mateuzinho, ex-Flamengo, aquele mesmo, deve assumir a posição na lateral direita. Cara, o fato é que o Botafogo é um time que é melhor que o Corinthians, né? E ainda hoje terá três voltas muito importantes. Três jogadores retornando que foram poupados na Libertadores, né? Na verdade, o Cuiabano, que é o lateral esquerdo, ele não foi poupado. Ele não tava inscrito ainda na Libertadores. Está apto a jogar pelo Brasileirão, então tá de volta a relação. O Danilo Barbosa, que tava suspenso na Libertadores, volta a jogar também. Então, também é outro que não foi poupado. Agora, Savarino, sim. Esse foi poupado na Libertadores. E viajou pra São Paulo pra disputar esse jogo contra o Corinthians. Tá na relação. E, cara, esse jogo tem uma coisa engraçada, né? Tem uma curiosidade, né? O confronto dos Romero, né? Os irmãos gêmeos, né? Se você não sabe, você corintiano ou você botafoguense, o Romero do seu time tem o irmão gêmeo no seu adversário de hoje, tá? O Oscar Romero, o meia de campo, joga pelo Botafogo. E o Ángel Romero, do Corinthians, joga como atacante. Ambos irmãos gêmeos, cara, eles são muito parecidos. Os dois devem começar no banco, provavelmente. Mas é a primeira vez que eles se enfrentam na história. Eu vejo o time do Botafogo mais organizado nesse momento. O Corinthians tá se organizando, né? O Antônio Oliveira tá conseguindo melhorar um pouco esse time do Corinthians. Mas ainda tem muito trabalho a ser feito. Já o Botafogo, não. Deu um salto muito rápido de qualidade, né? Técnica e tática. Então, eu vejo o Botafogo mais bem estruturado pra vencer esse jogo de hoje. Mais confiante. E tá um passo à frente do Corinthians em quesito de trabalho, né? Então, eu vou dar três raios pro Botafogo. Dois raios de favoritismo para o Corinthians. Coloca aqui embaixo suas apostas de hoje. Coloca aqui embaixo seus favoritos de hoje. Se você concorda, discorda de mim. Bota aí o que você acha. E vamos junto nessa aí, meu irmão. Se inscreve no canal. Deixa a sua curtida nesse vídeo. Até o próximo. Tamo junto. Valeu e falou.